É tudo nosso! Aí Oswaldo Cruz e Madureira! Alô família Juiz Branco! Vai na Giga Portela! O perfume da cor é seu O olhar eu dou Sou eu Quem nunca sentiu Olha aí A minha voz é desculpa O perfume da cor é seu O olhar eu dou Mas eu já não me vou Quem nunca sentiu O perfume da cor é sua O perfume da cor é seu O olhar eu dou É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal. Cajara levanta a coelha, pra essa festa da maneira poder, me chamou, a Grêmio Ordeal.